E hoje eu tirei mais para conversar com vocês, tá, meus amores? Se vocês gostarem do vídeo, meus amores, inscreva-se no canal, adicione o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom, meus amores? Se vocês gostarem, fiquem à vontade. Essa pessoa simples, mas eu tenho um amor muito grande por vocês. Eu amo todas vocês. Quero também falar das minhas meninas do grupo do Crochê da Sida. Eu tenho um grupo de crochê, então eu quero deixar um bom dia para as meninas, um abraço para as meninas. E que Deus abençoe cada um de vocês que se inscreveu, que foi no canal, que escreveu, tá bom? Que está me seguindo. Que Jesus abençoe cada um de vocês, tá bom? Já é que eu volto com vocês. Só atender meu vizinho aqui. Tá, menina, voltei. Fui atender aqui o rapaz, né, o pedreiro do lado aqui, que veio fazer um trabalho com meu irmão. Daí fui conversar com ele, mas já voltei. Então, eu estava falando para vocês. Aí ela significou muita coisa, sabe? Tive uma palestra maravilhosa ontem. Coisas que a gente aprende, né? Coisas que muitas vezes nós deixamos as pessoas nos humilhar, até dentro da casa da gente. nos dizer palavras que ferem nós. Às vezes nós choramos. E ela falou para nós não deixar essa mágoa no nosso coração, para nós tirar. Porque isso aí nos traz dor, sabe? Muitas vezes as pessoas usam tanta palavra para nos magoar, né? Para nos ferir, né? Então, ela falou para nós não deixar isso nos afetar. Não deixar isso nos trazer dor, sofrimento. Eu aprendi muito com ela, sabe? Muito. Foi muito maravilhoso. Ah, meninas. E, então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais diferente, né? Eu falei para vocês. Vamos conversar um pouquinho, porque é difícil conversar, né? Eu quero conversar um pouquinho com as minhas meninas. Eu estava falando, então, eu tenho um grupo de crochê e eu tenho minhas meninas lá. Eu tenho muitas delas que me seguem. Eu tenho minha amiga Simone, a irmã Natália, a irmã Emília, que não perde um vídeo meu. A Cráudia, a irmã Dice e as demais meninas, né? Meninas, o barulho não tem como. Está construindo aqui do lado muito barulho. Então, eu tenho muitas meninas ali que eu não consigo... É muitas, né? Lembrar o nome de todas. Mas eu quero deixar um abraço, um beijo para todas as minhas seguidoras que me seguem. Que tiram um tempinho, que sentam na sala para escutar os meus vídeos. Assistir os meus vídeos de uma pessoa simples, com uma rotina simples. Mas o meu canal, meninas, é rotina crochê. Casa e crochê, tá bom? Então, me segue lá, tá bom? Envia meus vídeos para mais pessoas me seguirem, tá bom, meu amor? Já eu volto aqui no crochê com vocês, tá bom, queridas? Meninas, eu quero mostrar para vocês. Ó, eu tenho esse tapete aqui. Olha, se alguém se interessar, ele é bem grande, não vai dar para me mostrar bem, sabe? Ó, para vocês. O sol aqui, talvez vocês não vão ver bem a cor dele. Estou tentando não se focar, vai ser mais ruim para vocês verem. Olha. Ele é um metro e pouquinho, sabe? E eu gostaria muito de conseguir vender ele, para me interar o dinheiro, para me fazer a minha ressonância. E, olha, ele é muito bonito. Eu fiz ele pela professora Vanessa Maconnes, tal. Lindo, eu procurei fazer esse ensaio, sabe? Não vou dizer que sei que eu fiz igual a ela, porque ainda não sou profissional, estou aprendendo. Mas procurei seguir os passos dela. Ela é uma professora que ensina maravilhosíssima bem. Gosto muito das videoaulas dela. Deixo o crédito para ela, tá? A professora Vanessa Maconnes. E os botõezinhos. Eu não fiz para o videoaula dela, da Débora Tavares, tá bom? Então, deixo o crédito também para a nossa amiga Débora Tavares, que ensina maravilhosíssima bem. Gosto muito das videoaulas dela. Deixo também, tá meninas? O crédito para as duas artesãs que eu fiz esse tapete. A Vanessa Maconnes e a Débora Tavares. Então, se vocês gostarem, alguém se interessar, me chama, tá bom? No meu zap. Pode deixar mensagem no meu canal. Eu vejo, eu entro em contato com vocês, tá bom? E eu mando pelo correio também, tá? Aí a gente combina sobre valores, tudo certinho, tá bom? Olha, muito lindo. Um tapete maravilhosíssimo. Eu já olhei tanto para me pôr na minha sala, mas agora a condição não está dando, né? Mas é assim mesmo. Se eu conseguir, Deus me abençoar, que eu conseguir vender ele. Amém, né? Amém. E se eu não conseguir também, amém. Porque tudo é permissão de Deus, né? Se eu não conseguir, por que ele ficou para me usar? Então, a gente tem que aprender a agradecer a Deus, né, meninas? Por tudo. Então, tá aqui, meninas, olha. Um trabalho belíssimo, maravilhoso. Fiz com todo carinho, todo amor para vocês. Lindo, menina. Lindo, lindo, lindo mesmo, tá bom? Aí, se vocês se interessarem, só me chamar. Tá bom, meus amores? Então, Deus abençoe vocês e vamos comigo. Vamos, vamos, vamos fazer crochê, tá bom, meus amores? Vamos fazer crochê. Eita glória, vamos fazer crochê. Então, estou aqui de volta, meus amores. Aí, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar aqui um cafezinho comigo. Vamos papear um pouquinho, né? Hoje o vídeo vai ser mais crochê, meus amores, porque hoje eu quero crochetar com vocês. E convido vocês para sentar no sofá comigo e vir trabalhar comigo um pouquinho, tá bom? É o barulhinho aqui do pedeiro trabalhando aqui do lado. Mas, vamos, hoje daí eu vou fazer um pouco de crochê. Aí, eu convido vocês para sentar ali, sentar na sala, no sofá e trabalhar junto comigo. Vamos fazer crochê junto hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Acabei de colocar o cafezinho, tá quentinho. Acabei de fazer um cafezinho para nós. Vocês viram ali, eu estava lavando louça, né? Hoje está bem night. Ontem eu fiz todo o serviço da casa, limpei tudo, organizei tudo. Aí, ontem eu não gravei. Eu estava com muita coisa para fazer, muita coisa e muita dor de cabeça. Eu não estava nem em condições de falar, de gravar. Então, a minha motivação aqui é trazer alegria para vocês. Motivar vocês, cuidar da casinha de vocês. E ontem, meus amores, eu não estava bem, com muita dor de cabeça. Então, eu fiquei bem quietinha. Fiz o meu serviço. Por quê, meus amores? Vou explicar. Eu fiquei dois dias sem o meu óculos. Eu esqueci meu óculos no sítio. Então, e a minha cabeça ficou aquele mundo. Parece que cresceu. Eu não conseguia trabalhar. Dois dias sem trabalhar. Meu Deus, faltou o crochê. Para mim, faltou a comida. Porque uma é meu ganha-pão. E outra, eu amo trabalhar. Desde quando eu fiquei com depressão, aí eu aprendi a fazer crochê. E ele me ajuda muito na ansiedade. Graças a Deus da depressão, eu estou livre. Graças a Deus. Mas eu tenho ansiedade. Então, eu preciso trabalhar. Mas está bem controlada. Graças a Deus. Eu consegui ficar esses dois dias. Eu fiz muito pouquinho crochê. Pouquinho de dia, sim. Porque eu não aguentava, né? Mas eu consegui. Então, é muito maravilhoso. Muito gratificante, né? Então, e aí hoje nós vamos fazer crochêzinhos juntos. Nós dois, tá bom? Eu quero falar com vocês um pouquinho. Eu vou sair aqui um pouquinho. Para não pegar tanto som. Vamos ali dentro. A gente vai conversando ali, tá bom? Vamos aqui para dentro de casa aqui um pouquinho comigo. Porque a batança ali está muito grande. Vai sair muito nos vídeos. Vai incomodar vocês, tá bom? Aí eu vim aqui para outra área com vocês. Conversar um pouquinho com vocês. Meus amores, ontem eu assisti uma palestra das mulheres. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi algo nas nossas vidas. Só um pouquinho que já eu volto a começar novamente. Eu aprendi com a palestrante ontem. Que nós temos que parar. Que nós temos algo com nós. Que nós queremos agradar todo mundo. E isso aí traz uma consequência grande em nossas vidas. Nós adoecemos. Por quê? Porque eu quero agradar todo mundo. E eu não consigo agradar todo mundo. Ela falou assim que nós temos os dedos, nós não são iguais. Nós temos nossos filhos, nossos filhos não são iguais. Às vezes, nós não conseguimos agradar aquilo que saiu de nós. Que nós criamos. Que nascemos de nós. Porque cada filho, nós tem uma natureza. Então, eu aprendi muito ontem com a palestrante. Uma mulher de Deus. Olha, tem uma experiência muito grande, uma sabedoria divina pra nós. Aprendi muito. Então, eu falei, meu Deus. A vida inteira eu quero agradar todo mundo. Não é assim. Então, a gente não consegue. Eu aprendi também. Ela disse que a vida inteira, ela aprendeu que a mulher é muito frágil. A mulher não é frágil. A mulher, ela é uma mulher virtuosa. Uma mulher que, no mesmo tempo, ela faz tanta coisa. Ela falou pra nós. Que, olha, com o tempo, nós estamos, olha, cuidando do bebê. Quem não tem bebê pequeno, tem os filhos. Tá cuidando dos filhos. Você tá pondo uma roupa na máquina. Você tá com a pia, já cheia de louça. Você põe a roupa na máquina, você corre pra louça. Daqui a pouco, você vai estender a roupa. Você corre pra atender o telefone. E você faz várias coisas no mesmo tempo. A mulher, ela é uma dávia tão maravilhosa, tão linda. Porque nós geramos filho. Porque o Criador, o Criador deu pra nós essa dávia tão linda. De nós ser mãe. E depois nós somos avós. Que coisa mais linda. Nós temos família. E se o Senhor nos der vida e saúde, nós conseguimos alcançar. A primeira, a segunda, a terceira, até a quarta geração. Que é raro, mas pode acontecer. Então, você vê como nós somos preciosas pra Jesus. E outra coisa. Ela falou que nós temos que se amar. Nós temos que cuidar de nós. Cuidar da nossa autoestima. Não deixar as pessoas tirar o brilho nosso. Falar, às vezes, você tá gorda. Você é isso. Você é aquilo. Não aceitamos isso. Nós temos que valorizar nós. Aceitar nós do jeito que nós somos, né? E isso foi muito bom. Aprendi muito. E fiquei muito feliz. Tá, meus amores? Já eu volto com vocês. Já no crochê, vá. Senta ali. Vem. Meus amores. Deixa eu falar mais um pouquinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo vai hoje à noite para o canal, tá bom? Vai quentinho para vocês, ainda vai no forno, tá bom? À noite, quando a menina chegar, ela edita e coloca no canal para vocês. Vocês estão bem? Como vocês estão? Já eu volto com vocês para nós conversar. Meninas, ó, eu tô fazendo esse suplazinho, ó, eu fiz esse. Aqui, ó, também vai dar para focar bem. Vai ver bem a cor dele, sabe? Fazer um rosinha bem bonitinho. Já fiz também... Já fiz também... Esse daqui já tá a bazinha pronta. E esse daqui também já vou para o bico também, tá? Ó, já passei o fio Encanto. E desse daqui, eu vou passar o... Esse trabalhinho aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui. Onde eu coloquei a linha. Eu vou lhe pegar, meus amores, já eu volto com vocês. É só pegar a linha. Coloquei, meus amores. Vou colocar o fio aqui aqui. Aí, tô fazendo esse trabalhinho aqui no prano. Léo, eu não sei, meninas, falar esse ponto aqui. Mas é um ponto... Que você trança ele, ele fica um trançadinho, né? Muito bonito. Não vai dar para vocês verem, que a linha é vermelha, né? Aí não vai dar muito para vocês. Mas daí, na hora que eu terminar o suplazinho, eu vou fazer um blogzinho, tá bom? E vou mostrar para vocês. Beleza? Prontinho. Ele é lindo, meninas. Ele é lindo. Ele tem trabalho, ele tem as margaridas. É muito bonito ele, sabe? Eu não vou saber falar agora a professora que eu tô fazendo dele. Mas aí, na hora que eu fazer o blog, eu vou explicar tudinho, tá? Qual a professora que eu tô fazendo o videoaula, tá bom? Dele para vocês. Beleza? Então, tá, meninas? Senta aí na sala. E vem comigo, viu? Vamos crochetar, vamos? Senta aí, pega a sua agulha, pega a sua linha. E vamos crochetar comigo, né? Como eu falei para vocês, hoje o meu dia vai ser o crochê. Graças a Deus, vamos crochetar um pouco, né? Porque eu tenho minhas encomendazinhas, né? Para fazer. E vamos trabalhar, né, meninas? Vamos trabalhar. Porque senão... Minhas meninas, me fala aí para mim, como que tá o calorão aí com vocês, meninas? Tá muito quente? Porque aqui tá quente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já eu volto, meus amores. Meus amores, eu vou finalizar o vídeo, né? Com vocês. Como eu já conversei bastante com vocês, mostrei para vocês. Hoje é só crochê mesmo, né? Amanhã eu vou gravar, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Eu vou gravar de novo, tá bom? Aí amanhã eu vou mostrar algumas coisas da casa que eu vou fazer para vocês, tá? Hoje vai ser só crochê mesmo. Mostrei para vocês a loucinha que eu lavei. E amanhã tem mais coisinha aqui, né? Porque essa semana eu quero... Eu quero... Pegar mais no crochê, investir mais no crochê. Meu foco essa semana vai ser mais as encomendas, tá? Eu vou fazer menos coisa de casa, porque eu já dei uma organizada na casa. Para mim, adiantar um pouco as minhas encomendas, porque o Natal tá chegando. E eu preciso fazer, né, as coisas por Natal. Vocês que se interessar, gente, quiser fazer pedido, suplar, jogo de cozinha por Natal, trio de mesa, me chama. Deixe a mensagem aí no meu canal, me chama no meu zap. Se vocês quiserem, eu ponho meu zap para vocês, tá bom? Eu coloco para vocês. Então, em contato comigo, quem quiser encomendar, tá? Gente, mas corre, gente. Encomenda logo, porque não deixa para a última hora. Porque o brasileiro sempre deixa para a última hora. Senão, depois não dá tempo, tá bom? Aí a gente tem que fechar a agenda. Daí não consegue fazer, beleza? Mas vocês que querem arrumar sua casinha, enfeitar sua casinha, conte comigo, tá bom? Conta comigo, que eu vou fazer com todo o amor e carinho para vocês, tá bom, meus amores? Então, olha, Deus que abençoe vocês. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui. Já com muita saudade de vocês. Porque vocês moram no meu coração, todos, todos. Que tirou um minutinho, que se inscreveu no canal. Que me aceita dentro da casa de vocês. Fazer parte da família de vocês. Vocês fazer parte da minha família. É um prazer imenso, meninas. Vem, meninas. Vem para a casinha da Cida. Vem para o crochê da Cida fazer parte da minha família. Vai ser um prazer muito grande. A minha família está crescendo. Eu estou com 500 e poucas meninas. Eu preciso alcançar mil inscritas, meninas. E 4 mil horas assistidas. Meninas, por favor, me dá esse apoio. Me ajude, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus amores. Fique com Deus, tá bom? Tenha um ótimo abençoado. Da terça-feira. Hoje, se eu não me engano, é 26, né? Hoje é 26 de setembro, tá? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, meus amores.